Fala leitores, sou o Maurício Coelho e esse é o Grudado nos Livros e hoje é dia de novo na estante, esse quadro que eu adoro aqui no canal. Vamos lá conferir qual foi a minha aquisição do mês de março? Bom leitor, eu vou começar com as três versões Pochett. Delta de Vênus, histórias eróticas, que parece ser muito bacana, aquelas histórias eróticas que eu estou adorando ler. Bukowski, Crônica de um Amor Louco, esse autor aqui é muito bom, muito show de bola. E mais Bukowski, misto quente, gente, esse autor aqui é um autor que eu estou apaixonado por ele, já são dois livros dele que eu li e não estou conseguindo mais parar, então quero muito ler esse autor aqui, porque vale a pena leitores. Bom leitores, tem mais um aqui, O Diário de um Mago, eu já li esse livro aqui, é uma leitura, foi uma leitura maravilhosa, logo logo tem resenha dele aqui no canal. E eu também comprei essa box aqui as estratégias, né, são livros de estratégia aí, são O Príncipe, A Arte da Guerra, o livro dos Cinco Anéis, bacana, eu achei ela bem baratinha, então comprei ela, está fechada ainda. Eu quero ler muito, eu estava bem curioso nessa edição aqui, na verdade eu estava bem curioso nos livros e quando eu vi que estava bem baratinho, eu não resisti, leitores. Para ser um escritor, para ser um escritor, adorei essa edição aqui, ela é bem legal, vou dar uma lida nele, estou precisando, né, para me escrever minhas poesias, minhas poesias, meus contos aí, eu estou precisando estudar um pouquinho mais sobre escrever, leitores. Bom leitores, eu vou anunciar mais uma parceria aqui, que é a terceira parceria do canal, estou com uma parceria com a Lara Urlô e com a Luana Minéia e agora, parceria com a Leanda Susan. Gente, ela mandou essa edição aqui do livro, são duas edições, uma para o canal e outra são para você, beleza? Assim que eu leio o livro, eu vou fazer a resenha do livro e assim que eu fazer a resenha do livro, eu vou disponibilizar o sorteio, então se inscreva no canal e fica por dentro das novidades, setinho leitores e meus nomes na estande também, vem esse aqui ó, Paris, Paraú e Outros Contos, Dr. Joe Moyes, já li esse livro aqui, já tem resenha aqui no canal, para quem quiser conferir, vale muito a pena leitores. Bom leitores, tem mais um livro do Paulo Coelho, na verdade esse livro aqui não é meu, será de vocês, foi mais uma edição que eu ganhei, eu já li esse livro aqui, eu li no ano passado, é um livro muito gostoso, que é o livro dos manuais, gente, é uma edição linda essa edição aqui e vai ser de sorteio aqui no canal leitores, então não deixe de se inscrever, de assistir os vídeos, de interagir com o canal, se inscrever e ficar por dentro das novidades, setinho leitores? Bom leitores, e mais uma coleção que eu estou tentando fazer, mas eu não vou fazer essa coleção, só vou comprar os autores mais importantes da filosofia, essa que é Nietzsche, gente essa edição é muito legal, a capa 2, só que são 40 livros leitores, é muito dinheiro gente, é muito dinheiro, e os livros são acima de 30 reais, mas eu vou comprar só os, e a edição é linda gente, até é capa 2, a edição é aquelas folhas recicladas, vale muito a pena, mas são muitos livros, então vou comprar só os mais interessantes, que eu realmente acho que eu vou ler, certinho leitores? Uma coisa que eu já percebi, leitores, todos os meus nós na estante tem uma edição desse autor, Hala Kobe, detalhe final, eu tenho que ler muito esse autor aqui, porque toda, todas as edições que eu fiz de nós na estante, tem uma edição desse autor aqui, leitores, Hala Kobe, é um autor muito legal, muito bacana, eu já li dois livros dele, tem que fazer resenha dele aqui no canal, pra quem quiser conferir, vou deixar o link aqui certinho, mas é um autor que vale a pena, leitores. Bom, esse livro que eu paguei bem baratinho nele, que foi de 5 reais, Tom Jubin, Wagner Luiz, Fernando Oliveira, parece ser muito legal esse livro aqui, gente, eu tô muito curioso pra ler ele, a edição dele é muito boa, cara, pra ser 5 reais, sinceramente, a edição dele é sensacional, leitores, vale muito a pena. E esse ano eu vou fazer a minha releitura daquele livro que eu amo de paixão, que é o queridinho, meu melhor amigo, Tempo de Espera, vou fazer nessa edição aqui agora, da Planeta, olha que edição linda, gente, olha que bacana tá isso aqui, gente, olha que legal, meu, essa edição aqui agora superou, ficou muito linda, ficou muito linda, editores, ficou show de bola, olha isso, cara, bacana, já é uma promessa de reler esse livro todo ano, e esse ano eu vou reler Tempo de Espera na edição diferente, que vale muito a pena, eu amo esse livro aqui, leitores, vocês já estão acostumados, já sabem que toda a técnica que eu respondo sobre livro favorito, qual é o meu livro preferido e tal, Tempo de Espera, né, leitores? E é isso aí, leitores, esse foi o meu Novos da Estante do mês de março, espero que vocês tenham gostado de alguma edição, se tenham gostado, deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários certinho, beleza? E é isso aí, leitores, gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele joinha pra ajudar o canal, deixar a sua opinião aqui nos comentários, e se a primeira vez aqui, já se inscreve, fique grudado nos livros, mais uma vez, leitores, muito obrigado, valeu!